Em entrevista para a TV Arauto, Michel Temer, do PMDB, candidato a vice-presidente da República, na chapa de Dilma Rousseff, afirmou que a duplicação da BR-470 será uma das prioridades em um eventual governo do PT-PMDB. Com a agenda cheia, deputado e presidente da Câmara esteve na sexta-feira em Pouso Redondo, Ituporanga e Ibirama, entre as 11h30 da manhã e 4h30 da tarde. Ao ser perguntado pela TV Arauto sobre datas para o início da duplicação, disse que não poderia garantir quando a duplicação estaria pronta, mas que com certeza o início da obra será em breve. Confira o discurso de Michel Temer na íntegra. O presidente nacional do PT-PMDB, a sua excelente produtor, Michel Temer! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esta é a segunda vez que nós viemos, estamos vindo aqui a Santa Catarina. Fizemos várias reuniões com o PMDB em Brasília, PMDB com o João Marcos, Paulo Afonso, Dário Berg, com outros companheiros, Celso Montano e tantos. E lá acertamos o apoio do PMDB de Santa Catarina à nossa chapa, baseada na ideia da disciplina partidária. Vemos uma primeira vez e fizemos já uma grande reunião em Navegantes e depois em Camorio. E lá pregamos a necessidade de a Dilma, a nossa chapa, ser vencedor em Santa Catarina. Estamos vindo pela segunda vez. E ainda agora, lá em Tuporanga, eu disse, olha, depois de verificar tantas lideranças, tanto entusiasmo nos vários locais que nós estamos passando, eu tenho certeza que em breve tempo a Dilma ultrapassará o outro candidato em Santa Catarina. Eu só não esperava que fosse tão rápido. Embora que eu saio com uma sensação, aí eu vou botar a coisa a vocês, que é o seguinte, eu sou filho de estrangeiros, meus pais vieram para o Brasil e o meu pai sempre dizia o seguinte, meu filho, o Brasil é o país onde se faz América. Na expressão dele, fazer América era prosperar. Pessoalmente, tecnicamente, economicamente. E ele dizia, o Brasil, você verá, é um país que não tem e não terá pobreza. Mas, todo mundo aqui, eu era muito pequeno, todo mundo aqui vai prosperar. Interessante, eu era em uma pequena cidade no interior, em uma cidade de 10 mil habitantes, no interior de São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, para fazer o curso de direito, eu verifiquei muita pobreza em vários cantos, no estado de São Paulo, depois, mais tarde, no país. Eu via pobreza e mais pobreza. E eu dizia, interessante, meu pai se enganou, porque ele tinha uma visão romântica do Brasil e essa visão que ele tinha do nosso país não se concretiza. Foram anos e anos, mais de 50 anos, em que eu verificava uma pobreza aguda no nosso país, uma miséria absoluta no nosso país. Então, aquela dicção do meu pai de que o Brasil é um país que começa na classe média e vai para a classe alta, eu jamais encontrei. Levou muito tempo para que a fala do meu pai, se não era uma verdade naquele período, era uma profecia, minha arte. A profecia de que um dia nós teríamos um governo, o governo do presidente Lula, apoiado pelo PMDB, que tirou a maior parte da miséria e jogou todo mundo na classe média. Então, até, sob o aspecto sentimental, estou contando isso para vocês, sob o aspecto sentimental, eu tenho um prazer imenso, Dario Berto, Peninha, Alvo, eu tenho um prazer imenso de nós termos levado o PMDB à compreensão de que nós estamos num grande projeto para o país. Nem vou repetir aqui aquilo que todos sabem. As 14 milhões de pessoas que eu recebo do Bolsa Família, vou contar mais um episódiozinho, rápido também, para não perder, o helicóptero. Eu e Moreira Franco estivemos há poucos dias em São Luís, no Maranhão, e em João Pessoa, na Paraíba, no último fim de semana. E lá eu ouvi de Nordestino uma coisa curiosa. Diz, olha o Pedro, você sabe que aqui milhares de pessoas viviam com 30, 40 reais por mês. Quando veio o Bolsa Família, que pôde até aí 130, 140, 150 reais, isso significou um aporte de num mínimo mais 100 reais por família, ou seja, 100 reais que são gastos no comércio local. Então, imagine isso multiplicado por 10 milhões, 11 milhões de Bolsa Família. Essa gente pega o dinheiro, vai à venda, vai ao armazém, compra, e com isso o consumo aumenta. E o sujeito dono da venda do armazém acaba ampliando o seu estabelecimento, contrata mais um, dois ou três entregados, formando, portanto, um círculo virtuoso que dá no crescimento do país. Então, qual é o objetivo nosso, da Dilma, meu, além de seguir mudando, como diz o nosso lema, é continuar aquilo que se iniciou no governo Lula e que vem cumprindo a profecia que meu pai, há 50 anos atrás, me dizia. O nosso sonho é que, em um dado momento, nós só ganhamos da classe média para a classe alta no nosso país. E isso não é impossível. Nós estamos assistindo a um desenvolvimento extraordinário. E por isso eu chegar aqui quando me perguntaram o que é que eu traía para a região, eu disse, olha, eu sei, já ouvi inúmeras vezes, o Vinhato já me disse tantas vezes, o Aldo, o Jair, o Sombrito, os Companel, o Paulo Afonso, todos, sem exceção, o Celso Maldander, todos eles me disseram, olha, o principal pleito daqui é a BR-470, a duplicação. E por que é preciso duplicá-la? Por causa do crescimento do país. Foi o crescimento do país que gerou a necessidade de outras tantas obras de infraestrutura na Perlinha. Então, foi fundamental algo que nós, viu, Guedes, que nós fizéssemos isso. Então, hoje, quando se diz, nós precisamos duplicar a 470, a BR-470, nós estamos fazendo, ao traduzirmos essa frase, nós estamos dizendo, o Brasil está crescendo, e porque está crescendo, não é possível mais uma via de uma única mão. E eu disse, eu vou, advogado que sou, advogar essa tese no novo governo. E vou com muita tranquilidade, porque antes de vir para cá, na semana passada, levantei os dados do governo federal, e todos os estudos já estão prontos. Portanto, eu saio daqui com a promessa de dizer aos senhores, as senhoras, dizer, olha aqui, um dos primeiros atos do governo em que eu defenderei será, vamos obrigar, a 470. não vamos esquecer daquilo que eu tenho dito nos outros locais, e que aqui, um dos oradores mencionou, Deus, que foi, Vinhard, a Ferrovia, Leste-Oeste, que é o Rio Franco, que também interessa, aqui é a região, e tudo isso fará crescer cada vez mais Santa Catarina. Aí, em Ituporanca, eu dizia interessante, Santa Catarina é um país que não tem pobreza, a pobreza extrema, não tem miséria. Santa Catarina é um país que pela força, é um Estado que pela força do seu povo, pela formação do seu povo, tem a verdade da classe média correndo pelos vários setores até a classe alta. Eu sonho, a Dilma sonha, nós todos sonhamos e por isso precisamos ter o Vinhard, o Luiz Henrique no Senado, precisamos ter os nossos deputados federais na Câmara Federal para que, em conexão com o Poder Legislativo, nós todos sonhamos que possamos não apenas sonhar, mas concretizar o fato do Brasil transformar-se numa grande Santa Catarina. Muito obrigado a vocês pelo apoio, que ela se fortaleça. Obrigado.